Quase 55 mortes, mais de 50 mortes na Bahia. Guerra entre o crime organizado, bala para todo lado, morte para todo lado. Lucas conta a primeira e depois temos a segunda reportagem aí. São duas reportagens de mais de 50 mortes na nossa linda Bahia com guerra do crime organizado. Se eles matarem-se entre eles mesmos, estou nem aí. Não vou acender vela para criminoso que se mata entre eles mesmos. Só que matam gente inocente no meio do caminho. Põe na tela, Cláudio. Moradores da periferia de Salvador foram acordados ao som da violência. O tiroteio foi no bairro Vale das Pedrinhas, que teve o policiamento reforçado, mas quando as equipes chegaram, foram recebidas a bala. Matou alguém, velho. O transporte público teve que ser remanejado para não passar por ali, à noite e também durante a manhã. Os criminosos que atiraram na polícia não foram encontrados. Em outro ponto da cidade, um ônibus foi atacado por bandidos armados e incendiado. Peteu fogo no Buzú aqui na Estrada Velha. Sentido o UPA aqui, antes da Castro Alves aqui. O motorista, o cobrador e os passageiros foram obrigados a desembarcar pelos criminosos. A fiação foi atingida e centenas de moradores ficaram no escuro. A violência vem batendo recordes. São três ônibus incendiados só nas últimas duas semanas. Nove em todo ano. Em 2023, já passa de 50 o número de mortos em tiroteios na Bahia. Em Acajutiba, a 185 quilômetros de Salvador, foram mais cinco mortos e dois feridos em mais uma operação policial contra o crime organizado. A Polícia Federal deve continuar atuando em conjunto com a Segurança Pública da Bahia, mas a população está apreensiva. Comércio aberto, ônibus em circulação, escolas em aula e policiamento reforçado em Pernambuéis, um dos bairros mais populosos de Salvador. Situação bem diferente quando ocorreu um intenso tiroteio na região. Em menos de uma semana, os moradores da localidade presenciaram mais duas trocas de tiros. A gente fica receoso do que está acontecendo. Temos que viver refém do nosso medo dentro de casa. Organizações criminosas de outros estados disputam o território na Bahia. E a Secretaria de Segurança Pública tem intensificado ações de combate à violência. Na zona rural de Campo Formoso, cinco integrantes de uma família foram presos suspeitos de tráfico de drogas. Com o grupo autuado em flagrante, foram apreendidas armas, drogas, munições e uma quantia em dinheiro. Nas redes sociais do Ministério da Justiça, foi anunciada a parceria com o governo do estado para ampliação de recursos destinados à compra de equipamentos e tecnologias que serão utilizadas nas operações policiais e no combate ao crime organizado. O investimento foi divulgado após um encontro que ocorreu entre o governador Jerônimo Rodrigues com o ministro Flávio Dino. Não faltou a presença do governo federal nessa parceria. Nós viemos aqui agora fazer os ajustes, melhorar cada vez mais a nossa ação. Vocês estão vendo cada dia a ação da polícia militar, polícia civil, em parceria com a polícia federal. Durante o encontro, o ministro disse que uma equipe irá visitar o estado nos próximos dias para criar ações de combate à criminalidade, além de anunciar novos investimentos. Nós vamos ampliar a destinação de recursos, de equipamentos, de tecnologia para essas ações conjuntas. E eu tenho toda a confiança de que os resultados que já estão aparecendo vão ser cada vez melhores. Aqui na Bahia, as operações policiais contra o crime organizado têm sido frequentes. Não significa que uma ação voltada para essa crise vai resolver o problema. Não se resolve questões de saúde pública, nem de segurança pública, nem de educação pública a curto prazo. É, mas não é que é a curto prazo. Há muito prazo para pouca ação de vários governos desse, do que saiu, entendeu? Enquanto se desorganizou o sistema de segurança pública, enquanto se pegou no pé de polícia pra caramba, não se armou polícia, o crime organizado foi se organizando. Cada vez mais desorganizaram o sistema de segurança do país e os bandidos se organizaram cada vez mais. Hoje os caras estão financiando moleque, meninos e meninas para estudarem, para ser juízes, delegados. Estão financiando político que se elege sob a ege do crime organizado no Brasil. E o sistema de segurança, que papo furado é esse que não se resolve de uma hora para outra? Ah, não se resolve de uma hora para outra. Faz 100 anos que vocês estão tentando acabar com o crime organizado ou minimizar o crime organizado, mas vocês não governam. Esse governo que passou, o outro lá de trás. Vocês fazem política, governar que é bom para combater bandido, combater gente que mata, combater gente que rouba, combater para gente que organiza crime, isso vocês não fazem. Vocês fazem política, governar não. Ah, não, porque a curto prazo a gente não consegue resolver a saúde e nem a segurança pública. Ah, vai para o raio que o parta, senhor. Vocês já tiveram prazo demais. Direita, esquerda, centro, nada. O crime organizado está dando um baile em vocês. Por isso que a polícia está correndo atrás do Brasil inteiro para tentar fazer o que esses políticos não fazem.